Oi gente, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui do quarto da minha mãe porque a gente que na minha cidade está chovendo faz 5 dias, não para de chover e simplesmente assim não tem um espaço seco dentro da minha casa porque molhou tudo, 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 tudo. Muitas meninas me perguntam sobre os cursos que eu estou fazendo, muita gente vai lá no Instagram perguntar se eu estou fazendo treinamento da Valesca e tudo mais. Mas como vocês sabem, eu sou uma fã da Valesca, ela é uma inspiração para mim, eu me identifico muito com a história dela, eu acho assim a vibe dela muito legal, sabe o que ela transmite assim para a gente, então assim, eu sempre gostei muito dos vídeos dela desde o comecinho, né, e eu sempre me identifiquei e eu sempre quis comprar um treinamento da Valesca. Então sim, gente, comprei o treinamento da Valesca, esse último que ela lançou agora, o Milional, queria ter comprado os outros também e eu tinha para mim que mesmo se eu não gostasse do conteúdo do curso dela, eu iria comprar o curso pela profissional que ela é, sabe? Porque a gente sabe que é muito difícil criar conteúdo, seja ele conteúdo pago, conteúdo gratuito, demanda tempo, demanda... o desgaste mental, gente, é muito grande. Então assim, eu sempre tinha comi que eu ia, né, retribuir toda a ajuda que ela me deu, né, tudo que ela me ensinou, porque tem muita coisa bacana que ela me ensinou, sabe, assim, através do canal dela e tudo mais. Então assim, no comecinho, no finalzinho do ano passado, eu comprei o curso, né, o Milional, e aí eu falei, as meninas começaram a me perguntar o que eu estava achando e aí como eu tenho recebido bastante perguntas sobre o curso da Valesca, eu vim falar para vocês, né, gente, primeiro, quando eu comprei o curso, eu já tinha um certo conhecimento no marketing digital. Então assim, no primeiro momento para mim, foi uma decepção total, porque eu comecei a olhar, assim, os primeiros módulos, e eu disse assim, meu Deus, eu gastei dinheiro com uma coisa que eu já sei, que eu já conheço, né, e então assim, eu falei, meu Deus, né, joguei dinheiro fora, porque eu já sei isso, mas aí eu fui vendo os outros módulos e, gente, é um treinamento muito completo, sabe, assim, tanto para quem não sabe de nada, quanto para alguém que já sabe de algumas coisas, igual eu, né, tinha muita coisa que eu sabia já por conta da faculdade, mas muita coisa, assim, que eu aprendi com ela e que tem dado certo, sabe, porque assim, ó, no comecinho, né, dos módulos, ela fala sobre algumas coisas, coisas, assim, que eu já conhecia de marketing digital e tudo mais, mas se você é uma pessoa que nunca trabalhou com marketing digital, tem vontade, é perfeito para você, porque ela pega, assim, literalmente na sua mão e ela te mostra tintim por tintim como que tem que fazer, que jeito que tem que fazer, até para cadastrar produto, é, desde a parte de encurtamento de link, tudo, tudo, ela ensina tudo, entende, sabe que é tudo? E se você já entende um pouco disso, vai agregar muito valor também, porque tem tanta coisa lá, tanta coisa que eu achava que eu conhecia bastante e eu vi que eu não conhecia merda nenhuma, porque tem muito conteúdo lá, assim, que, assim, abriu a minha visão, sabe, expandiu a minha visão e o curso dela não é só para você vender curso como afiliado na internet, sabe, o curso dela, o treinamento dela ensina você a ter várias rendas com várias coisas, entende, assim, abre um leque de oportunidades para você, sabe, é muito, então eu acho, assim, que o investimento no curso, sabe, o valor que você investe no curso dela é, como que eu posso te dizer, nem chega perto do tamanho do conhecimento que você adquire nesse treinamento, entende? Tem também as participações de outras pessoas, tem os PDFs que ela disponibiliza, tem... Nossa, é muito, muito bem explicadinho, é muito legal, assim, a didática é muito fácil, não são aulas chatas, não são aulas grandes, são aulas curtinhas, sabe, bem objetivas, você consegue entender aquilo que ela está falando, porque ela fala numa linguagem que a gente entende, sabe, não é aquelas aulas chatas, cheias de termos e tudo mais, ela fala de uma maneira bem clara para que você entenda certinho, sabe, ela te dá todas as estratégias, tudo que você tem que falar, tudo que você tem que escrever, tudo que, sabe, assim, e eu achei muito, muito interessante, interessante, porque além, né, além da parte do marketing digital em si, tem a parte de e-commerce, então tem, é muito, gente, é muito completo, vocês não têm noção, então, assim, ó, tem... Fala sobre marketing digital, fala sobre, ensina sobre tráfego pago, ensina sobre planejamento, e ensina sobre vendas na internet, e-commerce, plataformas, marketing places, edição de foto, é... ela ensina tirar as fotos, ela... ela ensina como você ganhar dinheiro no Pinterest, é... ela ensina você criar os seus próprios produtos digitais, ela fala sobre... Nossa, é muito completo, muito completo, o avatar, TikTok, tudo que você pensar, todas as estratégias, todas as formas que você tem para ganhar dinheiro dentro dos aplicativos, ela ensina, tipo assim, certinho, tintim por tintim, como você faz para conseguir esse dinheiro, sabe, para você conseguir as suas vendas, as suas consultorias, e assim, é... é uma coisa que antes eu pensava que não era possível, sabe, tipo assim, ah, Bruna, tá bom, você tá me falando tudo isso, você já fez alguma venda? Não, não fiz nenhuma venda, eu tô sendo muito sincera, gente, vocês sabem que eu sou muito clara para vocês, por que que eu não fiz nenhuma venda ainda? Porque para você fazer alguma venda, para você começar a viver de marketing digital, para você começar, de fato, a ganhar dinheiro na internet, você precisa de dedicação, e eu não tô tendo tempo para me dedicar, então, o que eu tô fazendo? Eu estou estudando e aprendendo tudo que eu tô podendo para depois colocar em prática, quando eu tiver tempo e tiver bem para me dedicar para isso, sabe? Só que muita coisa, muita coisa que ela ensina lá, né, no treinamento dela, que eu tenho colocado em prática na minha loja, na minha loja online, nos marketplaces e tudo mais, tudo que eu tenho aprendido lá, e tem muita coisa para eu aprender ainda, gente, são mais de 200 aulas, é muita coisa. Eu devo ter assistido umas 70, 80 aulas por aí, mas é muita aula mesmo. Então, o que eu tenho já aplicado, eu tô vendo um retorno, assim, gigante, sabe? Ela fala também lá, ela ensina sobre redes sociais, engajamento, né, como atingir um público maior, como converter seus seguidores em clientes, é muito conhecimento, vocês não têm noção, ela explica tudo, assim, todas as estratégias, todas as ferramentas, tudo que, sabe? Então, para mim, me deu um retorno, assim, tão grande, que vocês não estão entendendo, deu um retorno muito grande mesmo para mim, né? E eu não fiz, como eu falei para vocês, eu não fiz nenhuma venda, em nenhuma plataforma de nenhum produto digital, porque eu não tive tempo para me dedicar, mas no que eu já me dediquei, no que eu coloquei em prática, né, que foi o que? Os planejamentos que eu fiz, que eu aprendi a fazer vários planejamentos, né, no treinamento dela, para a minha loja, para o meu e-commerce, né, tudo que eu aprendi com ela em questão de gestão de redes, anúncios e tudo mais, né, que eu venho colocando em prática, tem me trazido, sim, um retorno, então, só por isso, nem se não tivesse trazendo nenhum retorno financeiro, só o conhecimento que tem ali já valia a pena a cada centavo pago, né? E, assim, eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser adquirir, né, o treinamento dela, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu acho que super vale a pena, tanto se você tem um negócio físico, tanto se você tem um negócio online, se você acha que você precisa ter mais de uma renda, né, se você quer também ter uma renda extra, fazer uma renda extra, né, e, assim, quem conhece ela sabe, né, que ela vive, ela tem uma renda hoje da internet, né, então, assim, se ela conseguiu, a gente também consegue, né, todo mundo consegue, e ela sempre bate nessa tecla, sabe, e ela bateu tanto nessa tecla, assim, que eu passei a acreditar que era possível, sabe, eu comprei o treinamento e eu vi na prática que, sim, é possível, mas, assim, você tem que se dedicar, né, não é uma coisa que vai cair do céu, poxa, vai cair dinheiro do céu, não, não é assim que funciona, o dinheiro não cai do céu, é trabalho, como qualquer um outro, né, as pessoas acham que elas vão comprar um curso, um treinamento, e elas já vão ficar ricas, ganhando dinheiro na internet, e não é assim que funciona, né, o que tem que ser feito é que você tem que se dedicar, como qualquer outro trabalho, você tem que dedicar horas do seu dia, você tem que buscar, né, você tem que aplicar ali, e, então, assim, eu tô aplicando o que eu tô conseguindo aplicar, mas, assim que eu passar por esse período do que eu conseguir, assim, né, respirar, eu vou colocar tudo que eu tô aprendendo em prática, eu venho trazer vídeo pra vocês, né, falando se tá dando certo ou não, quanto que eu tô conseguindo vender e tudo mais, mas eu já adianto pra vocês que é muito válido fazer o curso dela, eu não vou falar dos outros porque eu não fiz, mas o milional é, assim, um curso maravilhoso, então, eu acho que a minha bateria já acabou, né, se vocês estão fazendo o treinamento dela, deixa aqui embaixo um feedback pra mim, se vocês já terminaram os módulos, deixa aqui embaixo pra mim, eu vou deixar o link aí pra vocês que quiserem, né, adquirir aí o curso da Valesca, tá, não é publi, mas é porque vocês me perguntam muito, né, sobre os cursos que eu tô fazendo, e, assim, gente, por mais que eu venha aqui dar dica pra vocês e falar pra vocês sobre os cursos que eu tô fazendo e sobre as dicas que eu dou aqui já no canal, que é das da minha experiência e tudo mais, isso não se compara, né, ao que vocês aprendem dentro de um treinamento, e, assim, eu não vou também passar, né, o conhecimento que ela está vendendo, pra vocês, assim, porque eu não acho que seria ético e também não seria justo, né, com ela, acho que já pensou, nem eu, nem ninguém gostaria de, tipo, poxa, eu tô vendendo ali um produto e a outra pessoa pega o meu produto e passa ele de graça pra outra pessoa, então, assim, não dá, tem muita gente que fala assim pra mim, poxa, mas você podia me ensinar o que você aprende no curso, e não, gente, eu não me sinto bem, assim, de repassar as coisas, sabe, pra outra pessoa, que é uma coisa, assim, que ela tá vendendo, eu não acho que seria ético e nem profissional, entende? Então, assim, já quero pedir desculpa pra vocês também quando vocês perguntam pra mim, ah, mas isso você podia passar pra mim, o que você tá aprendendo e tudo mais, e eu não posso fazer isso, gente, eu não posso. ser antiética, isso, eu não ia conseguir dormir em paz, sabe, o que, algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória, com todos os cursos que eu fiz, e tem muita coisa que eu passo pra vocês, tem muita dica que eu dou pra vocês, sim, de todo o coração, eu quero muito ajudar vocês, mas tem coisa que realmente não dá, tá, então por isso eu vim falar do treinamento dela, eu vim indicar, sabe, eu acho que o dinheiro que você gasta com conhecimento não é perdido, né, tudo que você, é um investimento, investir em conhecimento é o único investimento que te traz 100% de retorno, porque conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você, né, então hoje eu falo, né, que se eu perder tudo, ficar sem nenhum real, eu consigo me reestruturar, eu consigo abrir outra loja, eu consigo conquistar tudo de novo, porque eu tenho uma coisa que eu não tinha lá atrás, que é conhecimento, o conhecimento é a arma mais poderosa que alguém pode ter, o conhecimento ele te leva a lugares, né, ele, ninguém pode tirar ele de você, porque tá tudo aqui dentro, então assim, invista em conhecimento, se, igual eu falei, gente, me dá o feedback aqui, que vocês estão achando que encontrou o treinamento, né, como eu disse, eu ainda não assisti todas as aulas, e sempre que eu acho que eu tô, tô indo, ela coloca mais aula lá, e tem muita aula pra ser liberada ainda, sobre um monte de coisa, tipo assim, então é um treinamento muito completo, que não fala só de marketing digital, tá, você fala sobre empreendedorismo, assim, no geral, eu acho que é o curso mais completo que eu já vi, assim, em termos de marketing digital, e e-commerce, e empreendedorismo, assim, é uma coisa muito completa, então vale muito a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo enorme, e até o próximo, tchau!